E o que que a gente perdeu? Dois minutos de farm por absolutamente nada Né? Absolutamente nada, sucesso Alguém quebrou base? Não Alguém levou o Rocham? Levaram, quem que levou o Rocham? Quem que levou o Rocham? Por equipe da LGD tem um... Tá, tem uma Aegis na Weaver Legal Alguém deu buyback? Ninguém deu buyback, então não teve teamfight Vantagem de ouro Se é Team Meekis, deve ter tido... Uma teamfight pra LGD Vamos assumir que foi uma teamfight pra LGD Uma teamfight pra LGD, pronto Perdemos uma teamfight por favor da LGD E eles querem outra Chegando por trás Rabbit Vai encontrar o Ohio, eles estão recuando Dando tp Se é que o Ohio consegue voltar Ele deu tp no meio da base Em vez da fonte Né? Consegue voltar Consegue fugir A LGD que vai querer forçar agora Essa T3 vai querer entrar na base da Titan O raio pela lateral Procurando uma iniciação Procurando alguém Talvez o Sandkin ou o Yao Seria uma boa E ele vai pra cima Yao é o alvo Eles tem o dano pra matar Dedada em cima dele Ele tem sim Spectre então Tanto sendo focada Foi muito longe O KYXY e Epicentro pra cima dele Mas nem precisava Só o dano da Weaver Foi mais que o suficiente Trocam um por um Mas parece que a LGD vai recuar Eles trocam o Centauro por Spectre E eles vão recuar Bom, o Rabbit achou um dano duplo Talvez seja o momento de voltar Né? Tá batendo muito aqui a Weaver Então talvez seja o momento de voltar Mas o DDC Bom, o DDC voltando pra base Não é um grande problema Ele pode lutar Lá de baixo ainda Sandkin que tá com uma BKB própria Weaver com mais 5.600 de ouro Depois da Borboleta O E-Kop vai ser seu próximo item Puck com uma foice Pronta pra ele Invoca com uma foice própria Dessa vez ele foi pra foice E agora Centauro também Com uma BKB Agora só eu não dedico Que a Spectre veio andando Aqui no meio da Teamfight Só com o Resplendor e uma Yasha E achou que ia tancar Uma Weaver batendo de Desolator E Butterfly O Spectre fecha a sua manta Pelo menos Mas é nem de perto A vida que ele precisa Pra tancar esse jogo Pra tancar essa Weaver Ela continua muito Muito forte Continua muito Muito grande E comprou a Tarraski Tarraski completa Agora pra ela Bom No fim Acabei de ir pra Tarraski De qualquer forma Borboleta e Tarraski Com Desoladora BKB Linkens Falta só a Travels Falta só a Travels Pra uma Build completa Pra essa Weaver Coisa que acho que ela Nem vai acabar fazendo Porque ela vai manter A Titan dentro da base E Não deve ter que voltar A Titan não tem uma Line Que vai falar Nossa eles vão aparecer Com um Split absurdo E fazer Uma troca de base Se a Titan quiser fazer Uma troca de base A Weaver fala Firmeza meu irmão E Leva tudo Leva tudo muito antes Do que a Titan consiga puxar Embora o Invoker Até ter o push decente Com os Espíritos E os Necros A A Weaver Puxa Sozinha Não puxa tão rápido Quanto Mas Pode a sua equipe Voltar pra defender E deixar ela lá Levando a base Não precisa de TP Não TP pra Pra Frax Mas a Travel Seria uma boa Pra caso uma Teamfight Acontecer em algum lugar Do mapa Ela consiga ajudar Sua equipe Aí Seria uma boa Mas a sua equipe Tá ficando junto com ela Então Não é de problema Enquanto isso O Lim Ali no meio Poderia ter sido pega Consegue fugir No entanto Rabbit A gente A gente quer forçar O meio Pelo que parece Mas será que eles vão esperar O outro Roshan 50 segundos Pra ele voltar Parece que vão esperar Eles vão tentar forçar Um pouco Agora aqui no meio Essa Weaver De 3.000 de vida Se a Taita Conseguir segurar Isso daqui Eles tem uma chance De voltar Se eles conseguirem Segurar Tirar mais o item Tem que tirar mais o item Porque tira Taraski Na Spectre Se eles conseguirem Tirar uma Taraski Na Spectre Eles tem uma chance De voltar nesse jogo E conseguir ganhar Mas é um caminho longo Muito, muito longo Pra eles E a Weaver Já tá muito, muito grande E tá formando Esses Necros Sem dó nem piedade Tá nem aí pra isso Tem 10 de regen Normal E 76 de regen Com Com a Taraski Tá nem aí De matar Uma Necro 2 O Raio Que tá com 3.200 de ouro O Roxano Tá de volta A LGD Vai querer levar Mas a Weaver Não tem como pegar Vai dar pro Yao Provavelmente Talvez pro Yao Ilusão da Spectre Aparecendo por trás Queimando um pouco Aqui o DDC Aparece outra Eles vão querer Responder A questão é como Como responder Se eles não focarem O Rabbid Eles pedem esse jogo Mas o Rabbid Tem um esquadrão De proteção Muito forte Pra ele Centauro, Puck e Sand Que não vão deixar Ninguém chegar perto É um trio Muito, muito chato Por aqui Enquanto isso O Raio de D Não vai acertar nada Os dois fogem As duas equipes Ficam se olhando Tão bem tensas A LGD sabe Que se perder É uma teamfight Pesado A Titan Tá de volta Sabe que a vantagem Não é nada definitivo Não é nada absurdo Não é nada absurdo Levam e dá E dá 666 de ouro Ninguém por perto Ninguém por perto dela Se ela não tiver A BKB Uma boa teamfight Pra Titan Mas não era Ainda aquela Teamfight Que eles precisavam Pra voltar no jogo O Kayyx vai morrendo E dando o buyback Não é a situação ideal Ele perdeu muito ouro Vai demorar pra formar Mas olha lá em cima Pegando essa perk Iniciação do Raio E o Yamate combando Ele tá morto Não tem nem o que fazer Bom, eles conseguem matar Puck pelo menos O Yamate tá muito forte Indo pra uma Aliás, tem a Agnes Se quiser E tem o buyback também Ele pode fechar a Agnes E ainda manter esse buyback Nível 21 Pra esse invoker O patrimônio dele Tá relativamente alto também Embora o nível Não esteja nos maiores Ele gostaria de ter O nível 25 Mas tudo bem Vão levar essa T2 Consegue levar Mais uma torre E será que ele vai Fechar mesmo A Agnes Ele tá pensando Em outro item antes Hum Porque pô Ele precisa de 3 mil De ouro pra fechar Ele tem o buyback Ainda depois disso Não seria nenhum Nenhum grande problema Comprar agora Mas ele vai lá pra baixo 6 mil de ouro No bolso O que ele poderia fazer Nesse momento Depois que ele já Comprou o explicador De pontos Uma pedra de sangue Que ele não vai fazer mesmo Bom Agnes completa E ainda 3 mil E 400 de ouro Tá quase full build Também esse invoker Embora ainda possa fazer Mais dois itens Tem mais duas escolhas Aqui Talvez uma refresher Seria bem interessante Pra ele Uma refresher Seria bem interessante Aqui pra ele Enquanto isso Spectre começando Só tá rasca Comprando o aplicador De vitalidade Não é a vida Que ele vai precisar Mas ajuda Ajuda O XY que não tem TP E agora Dá TP como Vai se esconder com a adaga Mas a equipe adversária Vai procurar Ele tem que desligar o resplendor Ele tem que desligar esse resplendor Ele não vai desligar o resplendor A equipe da LGD vai encontrar ele É Não desligou o resplendor Vai ser encontrado Tenta fugir com a adaga Tentando correr mais uma vez A Edge Somos daqui a 3 minutos Tá indo embora Tá indo embora Mas agora o Rabbit Achou um caminho livre pra ele Tem um caminho aqui O Yao vai dar de cara Estuna Por que não desligou O maldito do resplendor Ele vai tentar brigar Assombrar É gasto Aliás não é gasto não Ele vai só perder o Aedes E vai morrer de novo O resto da equipe Tá chegando Mas agora já tem o epicentro combado Ele tenta brigar Liga o Assombrar Não vai fazer nada Mas deu um bom dano Chega o Net Leva o Yao O Rabbit vai ser o próximo Ele liga BKB vai peitar todo mundo Todo mundo vai correndo No entanto Volta a Puck por aqui Yamate pode virar em cima dessa Puck Dessa Weaver Provavelmente Mas eles vão recuar Vai back Pelo Centauro Querendo pegar esse Invoker Mas ele vai correndo Parei de gelo Ele vai embora Por que desgraça Que ele não desligou o resplendor Esqueceu que isso existe Provável Provavelmente Esqueceu que isso existe E olha no meio O raio é iniciado Didi pra cima dele Mas olha o Yamate respondendo Consegue levar um Consegue explodir esse Sandkin O Rabbit vai atrás No entanto Dando bom dano Quer brigar por ali O Invoker Ainda tem o lápis Temporal Tentando defender a base Raio Solar vai bater Não vai pegar em ninguém O Rabbit Onda de frio em cima dele BKB ativada Cetro foi dado pelo Lion Ele leva a T3 Mas ainda não quebrou a barraca Bate um Tornado Vão conseguir combar MP Vai queimar a mana dele E ele foi embora Centauro tá por trás Quer iniciar Sandkin tá de volta Punk tá voltando Tá por aqui também Mas os dois Tão com pouca vida E o Yamate Tá com todo o seu combo Pra brigar Bota a parede de gelo Querendo proteger As suas barracas O Invoker segurando O jogo sozinho até agora Vai pra cima do Rabbit Transforma em Porquinho Spurgo em cima dele Punk por perto Também transforma em Porco Tem que salvar Tem a expulsão Não vai ser o suficiente No entanto Spectre tá de volta por aqui Tentando fazer alguma coisa Perde as barracas Sai vivo dali Invoker no entanto Fica invisível Não é o suficiente Ele é morto pela Weaver Enquanto isso Sandkin vai ser finalizado Aqui pela lateral KYXY consegue levar Byback pelo Invoker E não vai achar mais nada Eles perdem A barraca do meio E a Weaver Compra outra BKB Contra esse Invoker Ele precisa Contra esse Invoker Ela precisa E ela compra outra BKB Enquanto isso Spectre Voltou pra Teamfight E 2200 de ouro Net O Centro Fantasma Estou salvando Aliás Eu diria que é pro Invoker Ele tá fazendo uma refresha Mas Não seria a pior ideia do mundo Uma Lâmina Eteria Cara Pra parar essa Weaver Se bem que ele precisa Acertar a onda de frio Né Mas Ou um Centro Fantasma Só pro Invoker Mas A Lâmina Eteria Pra combar em cima dela Ela joga tudo que tem Ofereceu o Invoker E fala Manda um Dane-se pra ela E você para Ela de bater Né Você não deixa mais ela bater Por alguns segundos Nesse segundo Você pode Utilizar o Lion Com a Dedada Você pode Você queima ela Com a Spectre O Spurgo bate um pouquinho Mais pesado Não seria A má escolha Pro Invoker Nesse jogo A Lâmina Eteria Realmente eu sinto Que não seria Uma escolha Pra ele Enquanto isso Que o X-Y Tá quase Com a sua Tarrasca Não falta muito Mas esse Não falta muito É uma distância Enorme Nesse ponto Do jogo Pra ele É uma distância Absurda Ele não Não Ele tem Buyback Ele tem Buyback Vai ter Vai ter o Buyback Pra assombrar Provavelmente Nessa Teamfight Equipe da Titan Que ainda tem Como voltar Nesse jogo Novamente O resto Da equipe Tá muito Fraca O resto da LGD Tá muito Fraca E a vantagem De ouro Continua Naquela casa De 7500 Não consegue Passar Eles não Conseguem Quebrar De vez A Titan Não conseguem Destruir Eles Criar Essa grande Vantagem Esse ponto Do jogo 7500 Não é muita Coisa Olha a iniciação Pegaram A Weaver Trazem Ela pra trás Assombrar É gasto O Rabbit Vai ser Morto Não tem Chance De resposta Ele dá O buyback E volta Colapso Temporal Dedada Já foi Mas eles tiram A primeira vida Da Weaver Gastaram Dois ult Mas tiram A vida dela Vai pra cima Do DD Gastou A BKB Pra nada Não pega O Yamate Vai ter que fugir Agora que ele Da LGD Tornado Pra cima Dele Pega Só um No entanto Rabbit Eles vão querer Forçar ainda Parece que sim Ele vai quebrar Uma Nekro Tomar muito Dano Por causa disso Mas ele se cura Rápido Com uma Tarrasca Explosão Estudecedora Pra farmar Pra segurar Yamate Dando show Com a Com o seu Com a sua Agnes Enquanto isso O Spectre aproveita Pra formar E segurar Um pouco O meio Fazer um pouco Desse split E chegar Mais próximo Da sua Tarraça Enquanto isso Lá embaixo Tem uma Porra Ele tem Duas catapultas Puxando Essas coisas Vai dar Um bom Dano Por aqui Dá pra matar A Weaver Existei Como matar Essa Weaver Muito rápido Por isso Imagina Com a Laminetera Ela sumia Na hora Era Laminetera E dedada Abraço Pra ela O próprio Lion Pode fazer Se ele conseguir Tirar 3200 De ouro De alguma Forma E eu Eu acho Que ele Tá salvando Pra isso Nath Aqui Com 2200 Acho Que ele Tá salvando Pra isso Ele poderia Fazer um Cajado De força Agora Por exemplo Embora Obviamente Que ele Tá salvando Pro Buyback Mas Acho Que se ele Tirar Do 3200 Ele faz Uma Brincadeira Enquanto Isso O Rochan Sendo Feito Será Que isso Consegue Chegar Tempo Não Tem Assombrar Da Spectre Isso Pode Ser Ruim São 15 Segundos Mas Eles Vão Ninguém Sente Que vai Iniciar Nath Muito Avançado O punk Vai pra cima Dele E ele Brinca Pra longe Ninguém É pego Ninguém É pego Fora De Posição O Raio Desgasta Em alguém O que Eles Acharam O Lion Tava Sozinho Por Ali O Lion Tá Morto Mas Ele Tem Um Buyback Não Tem Não Ele Comprou Alguma Coisa Ele Comprou O Force Staff Ele Comprou O Force Staff Jurava Que ele Tava Guardando Para o Buyback E depois Para uma Lâmina Etélica Comprou O Force Staff Numa Hora Que eles Precisavam Muito Desse Lion Essa Deidada É Muito Importante Esse Dedo Da Morte É Muito Importante Para Team Fight Deles É Alguém A Menos Né É Alguém A Menos Nessa Brega Quis Jogar O Rabbit Pro Morro Tempo Para Voltar O Lion Agora O Por Que Ele Morreu Em Primeiro Lugar É O Ruim O Rabbit Na Linha De Frente Vai Contrar O Yabater Ele Consegue Trocar BKB Ativado Ele Vai Atrás Aparece Por Ali O Bat Rider Vai Ser Combado Agora Essa Weaver Não Tem Buyback Tem Lápis Temporal E Ela Corre BKB Ainda Ativada Vai Fugir Por A Eles Evitam Tudo Da LGD Evitam Tudo Titans Mestres Da Da Fuga Tá Louco Evitaram Tudo Da LGD Agora BKB Da Weaver Epicentro Debandada Espiral Dos Sonhos Tudo Errou Pela LGD Absolutamente Tudo Errou E Eles Querem Brigar Rabbit Na Linha De Frente Não Tem Laço Opa Já Tem De Volta Já Enxame Pega No Invoker Laço Já Tá De Volta Epicentro Falta Mais Um Minuto Demandada Mais Dez Segundos Vai Ser Encontrado Por Aqui Ohio BKB Ativada Vai Focar A Punk Ela Quis Brigar Pagou O Preço Dedada Em Cima E Tá Morta Assombraria Gasso Também Parando Essas Blinks Não Deixando Ninguém Responder E Já Dando Um Bom Dano E Isso É Tarasque Da Spectre Mas Olha Eles Voltam Por Ali O Tornado Bate Vai Tentar Parar O Máximo Possível Meteoro Também Mas Isso Não Suficídio Para Esse Rocha Não Eles Vão Levar Por Aqui Só O Iam Até Não Para Puck Voltou Querendo Pegar Combando Invoker Ele vai Ser Pego Ele vai Ser Morto Finalizado Esse Invoker Mas Ele tem O Buyback 110 Segundos Morto Mas Ele tem O Buyback Isso Que Dá Tentar Segurar Sozinho Isso Que Dá Tentar Segurar Sozinho Spectre Que Quer Comprar Essa Tarasca Mas Ele Não Pode Ele Perde O Buyback É Mais Importante Isso No Momento Para Ele Rabbid Que volta O Buyback Dele Daqui A Um Minutinho Vamos ver se Eles conseguem Iniciar Ele vai Levando A Torre Tomando Bom Dano Net Para Cima O Bet Também Será que Eles tem O dano Que O Quero Consegue Levar Esse Lion Não Consegue Utar Que O X Y Também Ser Morto Buyback Pelo Spectre Vai Back Pelo Lion Não Lion Ainda Não Tem E Spectre Também Ah Não Já Gastou Foi Para Cima Yama Tem Por Trás Querendo Brigar Eles Consegue Levar Alguém Didi Tentando Correr Rabbit Já Foi Embora Yau Vai Ser Pego Vão Mantar O LGD Vai Embora Levam Uma T3 Forçam Dois Buybacks E Vão Embora E Essa Tarraza Que Vira Um Sonho E Essa Tarraza Que Vira Um Sonho Enquanto Isso O Servidor Chinês Decide Travar Com O Jogo É Isso Mesmo É Isso Mesmo Servidor Chinês Voltou Voltou Obrigado Servidor Chinês Muito Obrigado Bom Estamos De Volta Eu Estava Vendo Que A Street Não Travou Então Falei Putz É Servidor Do Dota Me Faça Isso Essa Hora Da Manhã Muito Obrigado Enquanto Isso O Rabbit 8000 De Ouro Para Ele Já Tem Buyback De Volta Ele Vai Ter Essas Duas Vidas Na Team Fight O Raio Quer Iniciar Vão Para Cio Mas Ele Ativa BKB Não Tem Como Combar Online De Bandada Gasta Mas Fica Na Linha De Frente E Ninguém Mais Vai Ajudar Não Tem Por Que Também Enquanto Isso Ele Vai Levando A Barraca Não Conseguiu Dar Muito Dano Nela Mas Vai Levando Aos Poucos Então Mas O Laço Já Caiu Ele Volta Por Ali Alguém Tem Que Tirar Essa Link Mas A Punk Inicia Pega O Evoker Bela Expulsão Para Tentar Salvar Mas Vai Voltar Epicentro Cajado Da Força Para Correr Tentando Sobreviver Net Tenta Salvar Ele Transforma No Porco Rabbit Tentando Correr Tentando Embora Eles Brigam Aqui Por Baixo Rabbit Sai Vivo Dessa DD Também Lion Consegue Levar O A Mas É Só O A Yau Vai Ser O Próximo Espinho Da Terra Em Cima Dele Vai Acabar Sendo Morto Shadow Demon Consegue Finalizar E Ele Segura As Barracas Segura As Barracas Titan Sai Com Todo Mundo Vivo Dessa Vez Não Gastam Nenhum Buyback E Seguram A Base Mais Uma Vantagem De Ouro Que Tá Em 10 Mil Continua Na Casa Dos 10 Mil Invoca Que Não Fechou Essa Refresher Até Agora Tá Aguardando Pro Seu Buyback Volta A 3 Minutos Mas Vai A Chama Puck Transformou Em Porquinho Tem Por Perto Bet Utilizou O Laço Com Bo E Matou Puck Não Tem Buyback Puck Não Tem Buyback Tá Morto Aí Por Um Minuto E Meio O Raio O Axel Chega Pra Farmar Comprou A Receita Da Tarras Que Já E Tem A Perseverança Também Ali Do Do Yamate Rabbit Trocou 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 A bota Ele trocou a bota Pelo que? Vai trocar a bota Pelo uma MKB? Uma Divine Vai Vai Divine Ah não Deadaloo Sem graça Mas é mais dano Não tem bota Não tem TP Não tem nada Invisibilidade A Weaver agora É um Tanque de guerra Literalmente Ela não se movimenta rápido Ela tem o sucute Pro movimento Mas depois disso Meu amigo Ela sai de 522 Pra 290 É 522 Pra 290 Essa é a diferença Da Weaver É basicamente Isso A Weaver Agora Então é De muito rápido Pra muito lento Enquanto isso Sandkin Invisível Por trás Eles tem uma gema Eles tem visão Eles tem sim Encontro SSK Vão combar Em cima dele Debandada Pra tentar salvar Ele vai virar Por aqui Ele quer brigar Chega do resto da equipe Mas ele vai ser morto Nett Tá só esperando O Rabbit A Weaver Não Pra fazer Pra fazer aqui Esse Invoker O que eu não faço ideia É pra fazer Uma Mioner Pro Invoker É Ele podia fazer Uma Mioner E jogar na Spectre Fala Vai Pokémon Joga o escudo Nela E torce pelos raios Enquanto isso Lion Cetro Fantasma Ainda com esse Cetro Fantasma Ou o Invoker Poderia fazer A Mioner Ainda acho Que é uma boa ideia Mas é nessa hora Que você fala E a Weaver O que faz Aqui pra frente Ela comprou outra Ela vai comprar Outra BKB Mas depois disso Ela faz mais o que Depois disso Ela faz mais o que Ela ainda assim Vai ser explodida Pelo dano mágico E ela lá embaixo Vão iniciar E ela vai ser pego Dedada Raio solar E ele tá morto Eles tem que fugir Nett Se a Weaver der Dois tapas nele Ele vai morrer Ele tem que dar o TP Agora Vai ser pego Pela Puck E tá morto Um Dois Né Dois tapas A Weaver Vamos olhar o farm Do pessoal A Weaver Tem 607 Finalizações 610 Finalizações Com GPM De 733 Por minuto Um placar De 14 Barra 3 Barra 10 A Spectra Tem que ter 468 Com GPM De 454 E 10 Barra 10 Barra 17 Uma participação Boa do jogo Participou mais Do que a Weaver Mas ela tem presença Global E morreu 10 vezes E tem o patrimônio De 18 mil A menos O negócio Minha gente É quando você tem Um patrimônio Desse Da Weaver De 38 mil Você tá full build Você não vai Passar disso Atrasar o jogo É ruim pra você Porque você já tá completo Você já tá cheio Você não vai Ficar com 60 mil De patrimônio Não vai fazer isso Acabou Acabou o seu jogo Aqui Você tem que acabar Com o jogo Agora Porque o que você Tá fazendo É Dando chance Da Spectra Do Invoker Também chegar Nesse patamar Também chegar Com 30 mil De patrimônio Também chegar Com item Também falar A team fight Falar Vamos trocar E a Spectra Vai ganhar De uma Weaver Se ela chegar No mesmo patrimônio Já tá ganhando Não tá Tão perto Bom, ganhando Não tá Não contra um Ela tá um pau De uma perna só Mas Dá pra entender Tá segurando O jogo Crestou em 10 mil De ouro de desvantagem E tem 7500 De vantagem De experiência Whatever O gráfico Não importa nada 10 mil De ouro Com 67 minutos Não fala Nada do jogo Absolutamente Nada Centauro Tem uma Taraski Pelo menos Ele vai parar De morrer Um pouco 1 barra 10 barra 14 Novamente Eu tenho que Falar mais uma vez Centauro Cada dia Aparecendo mais fraco Todo dia Perdendo jogo Atrás de jogo Atrás de jogo A planta Tá com patrimônio Baixo A LGD Tá funcionando Da mesma forma Do jogo passado Um monstro Que é o Rabbit É o mesmo estilo De jogo Que ele jogava Com o Siler O Siler Ficava enorme O resto da equipe Era sua ajuda Eles jogam O famoso 4 por 1 E eles vão Pro Base Rush Eles vão Pra ser 4 Eles vão Pra ser 4 Não Eles aparecem No meio Equipe De ataque Tá voltando Eles vão Pra torre Eles vão Pra barraca Vão Querer levar Fortificação Não vai utilizar Eles vão perder Essa barraca Se deixar Dedê procurando E a mater não tem Uma BKB Esse é um problema Pra ele também O Rabbit Vai quebrar Isso aqui Transformado E porquinho Cajado da Força O raio quis iniciar Já gastou A BKB Já gastou A BKB Eles salvam A barraca Por mais alguns segundos O Rabbit Se der 2 hits Nessa barraca Ele mata 1 2 Matou Conseguiu levar Meteoro não vai parar Ele vai levar a outra Ligou a BKB Não tem muito o que fazer Tá Quebrou a lane Legal Não acabou o jogo ainda Longe de acabar o jogo E olha o Bat Rider Ainda procurando a iniciação Valente esse Bat Valente Não sei se é muito inteligente Mas valente Roxane tá de volta Eles podem pegar de novo É outro queijo Blá 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 Mesmo papo A questão é O que a Titan vai fazer Qualquer resposta deles Pra esse pequeno tanque de guerra Eles vão pra cima Tornado Vai parar o time um pouco Eles vão tentar brigar KYXY chegando por trás Iniciação do Ohio Eles vão pra cima do Rabbit Transformado em Porquinho Ele tá indo embora Tô focando Yaw O Net não consegue fazer nada Vai ser morto Yamate com o combo O Rabbit batendo de graça No Ohio Vai conseguir matar esse Bat Consegue matar 2 Vai-back do Bat Rider imediato KYXY tentando correr Tentando fugir do Rabbit Mas ele tá trocando o dano bem Yamate pela lateral Volta pra cima Vai ser combado agora Vai ser finalizado Mas ele tem o By-back Pra voltar com a Sondar Não 34 de ouro Tem o By-back agora Mas tá todo mundo morrendo O dano do Yamate é muito alto Volta por aqui O Rabbit Mas volta sem vida Depois do By-back Vai trocar com o X Não Vai conseguir Não consegue brigar O Xanodemon Quer matar o DDC Ainda o Bat Consegue levar ele By-back se em massa DD encontrou O Bat Rider Conseguiu finalizar Yamate deu o By-back dele Vai conseguir voltar por aqui O Rabbit tá com pouca vida Aqui embaixo A gente encontra o Xanodemon Que sobreviveu De alguma forma Essa Weaver Yamate tá de volta pra briga Encontrou o DD Tentando levar Voltou por aqui Spectre também Eles encontram o Rabbit Eles conseguem matar Essa Weaver de novo Se conseguirem matar Eles podem levar o jogo Enquanto isso A Barriga está caindo Super Crypt Puxando no meio Super Crypt Levando essa torre Eles vão perder T4 O Rabbit vai querer contestar Esse Rocham Provavelmente não O X-Wag vai pegar Isso daqui Será? Explosão de gelo Eles tem que levar Isso daqui rápido Porque eles estão perdendo T4 Acabaram as suas torres Acabaram as suas torres Não conseguiram levar ainda A Puck tá de volta Quer iniciar Consegue combar A Aegis Não pegou Deixou Pegou o queijo Por enquanto O KYXY E deixou Não Agora botou o queijo No entregador Mas eles tem que voltar Pra base Tá caindo a base Tá caindo a base Eles tem que voltar E ama Tem o KYXY correndo Tem o Net Tentando segurar Mas é muito crime Por aqui É muita coisa E ama de volta Utiliza o combo Vai conseguir limpar O Rabbit no entanto Tem fortificação Pela Titan Não tem fortificação Cara ele vai entrar Vai ligar a BKB E vai matar essa base Lin vai fazer justamente isso Acabou o jogo Acabou o jogo Ele vai ligar a BKB E vai acabar com a base Não tem o que fazer Não tem o que fazer O Rabbit vai acabar com o jogo É o GG da equipe LGD Não tem o que fazer Belo jogo Pela Titan Mas esses 36 de ouro Que faltou Pro buyback da Spectre Acabou com o jogo Acabou com o jogo Ele não conseguiu voltar Pra matar o Weaver Pela segunda vez Ela que sobrou A Teamfight Ela voltou pra Teamfight Com pouquíssima